Ué, quem é esse cara aí? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Tássio e tô aqui hoje ocupando o espaço do Ferrez, muito grato por estar aqui, e deixa eu só explicar um pouquinho melhor pra vocês a situação, pra vocês poderem entender. Talvez eu não esteja sendo o primeiro, acho que não sou o primeiro, outras pessoas já estiveram aí. O nosso amigo Ferrez, ele teve aí um problema com essa pandemia aí, com essa questão do Covid, tá se recuperando, a gente deseja aí que ele esteja logo de volta, e eu não sei se vocês se lembram, algum tempo atrás, o nosso amigo Henry Bugalho, que é filósofo, escritor, teve um problema cardíaco, um pré-infarto ali, e também ficou afastado alguns dias, e nós temos um grupo de pessoas, um grupo de amigos em comuns, e o Ferrez foi uma das pessoas que se voluntariou pra ir lá gravar e participar e ocupar o espaço do canal do Henry, enquanto ele tava, né, nessa situação meio complicada ali, se recuperando. E por que que a gente faz isso? O YouTube é uma ferramenta que prejudica muito quem deixa de produzir, então se você tem uma assiduidade de vídeos, se você grava vídeos com uma certa frequência e para de gravar esses vídeos, a ferramenta começa a te prejudicar, te joga pra baixo e já não entrega mais as notificações pros seus inscritos e tal, ela ferra com você. Então, pra gente não deixar o canal do Ferrez aqui cair, nós estamos aqui agora ocupando o espaço dele, retribuindo a generosidade e o carinho do Ferrez, e é um grande, é uma grande honra eu estar aqui ocupando esse espaço, eu me sinto lisonjeado, e deixa eu falar um pouquinho agora sobre eu. Eu sou formado em Direito, eu também tenho um canal aqui no YouTube onde eu falo sobre o Direito, mas eu não tento fazer videoaula, coisa pra concurso, pra pessoal do Direito, não. A minha pegada é mais falar sobre o Direito pra quem não é da área, a gente chama de divulgação científica e tal, então eu tento, sabe, comentar leis, comentar casos, comentar sentenças, em tudo que envolva o mundo jurídico, mas sem juridiqueza, então eu tento fazer essa transformação, essa tradução do juridiquês pro português comum. E quando a gente ficou sabendo dessa situação do Ferrez, pensei, poxa, caraca, vai ser demais ir lá falar no canal do Ferrez, mas, cara, eu não me senti confortável pra vir aqui falar sobre uma questão jurídica ou outra, porque eu acho que, sei lá, talvez não combinaria. E aí eu pensei e falei, poxa, eu vou contar alguma história, mas, cara, contar uma história no canal do Ferrez, que é um puta de um contador de histórias aí, um grande escritor, é uma responsa muito grande. Eu não tenho o dom que ele tem pra contar uma história e também não tenho a criatividade pra ligar fatos, mesmo que sejam inspirados em reais e tal, e transformar isso em literatura, ou então num conto falado. Então eu resolvi que eu vou vir contar pra vocês uma história pessoal minha, uma história real minha, que eu considero muito importante pra mim, que é uma história que marcou a minha vida, que é uma história que foi um ponto de mudança de personalidade, assim, um ponto onde eu, sabe, virei uma página da minha vida e comecei a traçar outro caminho. E daí, como é uma história real, eu não preciso me esforçar muito, porque, né, aconteceu, eu só vou contar o relato. Já conto de cara que eu não tenho orgulho do que eu vou contar nessa história, é uma coisa que me entristece muito, e ela foi fundamental, sim, na minha vida, mas eu tenho vergonha do que aconteceu. Mas essa vergonha serve, e eu contar essa história serve pra mim me lembrar do quanto eu mudei e do quanto eu tenho vergonha do que eu era. Eu sou do interior do Paraná, de uma cidade chamada Campo Mourão, e quando eu tinha 17 pra 18 anos, eu passei no vestibular e fui fazer faculdade em Curitiba, que é a capital do estado, uma cidadezinha bem complicada aí. E lá em Curitiba, eu fui morar numa casa de estudantes, a gente não era uma pessoa, não passava por necessidades nem nada, mas não tinha dinheiro pra poder, né, alugar apartamento, nada, mesmo se eu ainda estivesse arrumando um emprego lá, que acho que não daria pra bancar tudo. Então eu fui morar numa casa de estudantes, a casa do estudante luterano universitário, a CELU, que era uma casa que era autogerida, ou seja, os próprios moradores da casa, eram 88 moradores, eles mesmos administravam a casa. Então ela tinha uma diretoria com o presidente, tudo, tinha estatuto reconhecido em cartório, tinha que pagar impostos, tudo e tal, e tinha que arrecadar, né, fazer o rateio pra arrecadar da mensalidade dos moradores. Essa CELU, ela era uma casa muito plural lá, tinha gente do Brasil inteiro, sabe, do Nordeste, Amazonas, do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, né, Pernambuco, Rio de Janeiro, Mato Grosso e bastante, obviamente, do Paraná. E outra questão bastante interessante é que ela era também plural no ponto, em questão de etnia, né, tinha negro, tinha branco, tinha, sabe, mestiço, tinha japonês, tinha índio também, e também era uma pluralidade de ideias. Lá você tinha, sabe, liberal, anarcocapitalista não existia naquela época ainda, mas tinha o pessoal que era mais capitalista, mesmo, liberal, tinha socialista, tinha comunista, tinha anarquista muito, tinha social-democrata, enfim, era um caldeirão de ideias e você consegue imaginar o quanto isso efervecia nas assembleias que a gente tinha lá, que a gente ia administrar e eleger as diretorias e tal. Então eu entrei verde de tudo, um jovenzinho do interior, meio reacinha, fui morar na capital, fui morar nesse caldeirão de ideias distintas. E a casa de estudantes, isso em 98, 99, a gente não tinha internet, não existia smartphone, não existia celular, nada. Um dos ambientes de mais de interação era a sala de televisão. Então nós tínhamos uma televisão e a gente assistia lá em 15, 16, 17 pessoas, assistia os principais, tipo, jornal nacional, filme, às vezes locava, tinha um videocassete, a gente locava filme de vez em quando, os filmes culturais, né? Imagina, uma casa com 88 homens, os filmes que os homens locavam pra assistir, né? Foi um período de grande aprendizado na minha vida e que me marcou muito. Certo dia, lá, a gente tava assistindo e tava passando jornal nacional, isso eu devia ter uns 19 anos, isso foi em 98 ou 99, se eu não me engano. E tava mostrando uma invasão sem terra numa fazenda da Monsanto, se eu não me engano da Monsanto ou da Sargento Singenta, eu não lembro. E os sem terra tinham invadido aquela fazenda e destruído um laboratório, destruído plantação e tal, se eu não me engano era questão de transgênicos, eu não me recordo ao certo. E eu tinha vindo de uma cidade essencialmente agrícola, meu pai não é agrícola nada, meu pai era professor universitário, a gente não tem terra, não tem nada. Mas a gente cresceu num meio, numa sociedade de agricultores até ricos, assim. Então eu tinha aquele preconceito, eu era o fruto do preconceito da sociedade do interior do Paraná, que é moldado por pessoas preconceituosas, por pessoas que tinham posses e também pelo que a gente via pela grande mídia, por Globo, por no máximo uma SBT, manchete, alguma coisa da vida. Então assim, quando eu vi aquela notícia, tava lá nós, assim, 12 ou 13 pessoas assistindo a televisão, eu comentei e falei, puta que pariu, eu tinha que fuzilar tudo isso sem terra, é um bando de vagabundos, sabe? Beleza, fiz esse comentário, mas negócio que ninguém retrucou, ninguém comentou, ninguém concordou nem nada, foi que ficou aquele silêncio, eu nem me toquei disso. Quando deu intervalo do Jornal Nacional, um cara levantou da sala e saiu e fechou a porta e tal, saiu de boa. Quando ele saiu e deu uns 5, 6 segundos, todo mundo, cara do céu, Tássio, Tássio, meu Deus, aquele cara, ele é sem terra, cara, ele mora aqui, ele faz agronomia, assim, assim, assado. Cara, resumindo assim, o cara era do movimento sem terra, o pai dele era assentado, ele militava no movimento e ele, inclusive, tinha, acho que até uma bolsa, um auxílio, que o próprio movimento pagava pra ele se sustentar, pra estudar, que depois ele iria vir a trabalhar na cooperativa, enfim, ia trabalhar com o próprio movimento. Porra, aquilo me deixou, assim, abismado, fiquei não só com vergonha, porque a primeira reação foi de vergonha, tipo, puta que bola fora que eu dei, cara, que delicado e tal, como também fiquei com um pouco de medo, porque a galera botou maior pressão, falou, pô, o cara é sem terra, o cara tem um histórico de vida de violência, de invasões e não sei o que, e já teve alguma coisa na infância dele, inclusive ele até dorme com faca debaixo do travesseiro e tal, né, porque, assim, é uma coisa bastante complicada e eu nunca tinha tido contato e tive até, assim, pra mim foi uma surpresa que existisse até pessoas com esse tipo de preocupação na vida e tal, assim, foi um negócio que me deixou realmente assustado e arrependido. Mas beleza, fiquei naquela, falei, puta, agora eu vou, quando eu ver esse cara eu vou ficar com medo, cara, vai que o cara vai querer me bater, sei lá, até fiquei me cagando, falei, puta, aí eu vou, né, eu até merecia. Tá, passou um, dois dias e eu não vi mais ele e ele morava no mesmo corredor que eu, eram três andares, ele morava no mesmo andar que eu, uns três quartos de distância do meu, né. Um dia eu tava chegando, pá, encontrei com ele no corredor. Quando eu encontrei com ele no corredor, cara, sabe, aquele poker face mesmo, aquela cara de, tipo, não tá acontecendo nada, não tá acontecendo nada, mas me cagando de medo, né, cara. Falei, agora o cara vai. Aí quando eu cheguei perto da porta do quarto dele, ele abriu a porta e falou, Tássio, cheguei, vamos trocar uma ideia. Tá, beleza, né. Fui, assim, uma cara normal, mas por dentro tremendo igual, né, me cagando de medo ali. Cara, senta aí. Sentei. Bicho, o que que, aí eu falei, cara, eu queria, não, não, não peça desculpa, não, pera lá, vamos conversar. Cara, o que que você sabe sobre o movimento sem terra? A primeira pergunta, né, e óbvio, porra, não sabia nada. E, olha só, cara, eu não sabia nada e fui falar merda daquelas sem ter conhecimento, sem nada. Aí eu falei, ah, cara, eu sei que é um movimento que invade as terras e tal e bababá, cara, não tem nada disso. Deixa eu te explicar pra você o que que é. Aí ele começou a me contar a história do movimento, como surgiu, quem eram as pessoas que faziam o movimento e tal, tudo isso que eu não vou poupar tempo de vocês, depois vocês podem até dar uma pesquisada e tal, né, mas, assim, resumidamente são, em sua grande maioria, pessoas que eram agricultores e que perderam terra aí pra banco, por dívida, por arrendamento e tal, enfim, é uma situação bastante complicada e bastante triste, né. O pessoal tem medo de comunista, tem medo do Boulos invadir casa, tem medo do sem terra, mas quem tá tomando terra, quem tá tomando casa das pessoas são os bancos no Brasil. Aí depois que ele me explicou, conversou, ele falou assim, cara, eu tenho um convite pra te fazer, vamos comigo lá na Praça Nossa Senhora da Salete. Só pra vocês entenderem, nessa época, o sem terra tinha invadido uma praça no centro de Curitiba, nessa Praça Nossa Senhora da Salete, que ficava lá perto do Palácio do Iguaçu, que é o Palácio do Governador do Estado do Paraná. E eles tinham ocupado uma praça enorme lá, tinham plantado mandioca e tal, já fazia uns dois, três meses que eles estavam acampados lá. Falei, pô, vamos, né, tipo assim, eu tava numa situação totalmente passiva. O que foi bom pra mim, o meu medo e a minha vergonha me colocou numa situação passiva que eu só absorvi, cara, eu não, sabe, não questionei nem nada, me botei numa situação de observar, contemplar, ouvir e aprender. Falei, então, vamos lá. Ele, então, bora lá, cara, vamos agora, vamos. Você tá fazendo alguma coisa? Falei, não, vamos. Tá, fui. Foi eu, eles que, se eu não me engano, mais um outro colega dele. A gente foi na praça, cara, chegamos lá. Cara, simplesmente não tem o que falar, porque era só um grupo de pessoas absolutamente normais, sabe? Pessoas como eu, como você, trabalhadoras. Óbvio que eles estavam ali acampando de... Mas era ainda assim um acampamento muito bem organizado, as barracas muito bem construídas. Mas você chega lá, cara, não tem nada de, sabe, as pessoas dando risada, conversando, as mulheres costurando, fazendo pão, elas faziam pão pra vender na região ali, elas vendiam pão nas casas e tal, na rua oferecendo, as crianças brincando, até escola organizada ali, uma coisa assim sensacional. E aí, sabe, você pode ver que, cara, como que eu pude desejar a morte dessas pessoas que são iguaizinhos eu, cara, iguaizinhos você. São seres humanos aqui, sonhadores, trabalhadores, que são vítimas do sistema, sabe? Cara, aquilo, puta, mexeu muito comigo, sabe? Não foi uma transformação do dia pra noite, não. Foi um negócio que ficou depois, sabe, aquela vergonha de ter passado por aquilo e o arrependimento e, sabe, isso foi martelando e foi me levando pra um lado de começar a tentar ter empatia, sabe? A olhar as situações e não julgar por generalização nem pelas primeiras informações ou por aquilo que me falam. Às vezes as pessoas falam que, sei lá, sofrem um acidente ou tem um câncer ou tem alguma coisa na vida que elas quase morrem e elas falam, puta, eu nasci de novo ali, foi um momento que eu repensei a minha vida e tal. Pra mim, o meu momento de renascimento foi esse, sabe? Foi quando eu tomei uma puta paulada na cabeça mesmo, assim, uma paulada dada com amor, sabe? Com empatia, onde ninguém foi agressivo, cara, ninguém chegou e me humilhou, o cara tinha toda a razão em me xingar, me humilhar, nem nada. Cara, ele teve paciência, sentou, conversou, me explicou, mostrou e abriu a minha mente. E nesse ponto eu, sabe, eu descobri que não existe maniqueísmo. Essa palavra é uma palavra um pouco diferente, sabe? Não existe aquela coisa do bem contra o mal, sabe? De nós somos do bem, eles são do mal. Cara, o mundo é uma coisa cheia de camadas, cheia de sutilezas. E ele até falou isso, ele falou que, por exemplo, às vezes algum grupo sem terra ou às vezes algum líder sem terra se equivoca mesmo, faz coisas erradas, faz coisas que às vezes eles não concordam. Mas quem nunca tem, por exemplo, olha o presidente do Brasil. O presidente do Brasil não fala por todos os brasileiros, sabe? Ele não é um reflexo de exatamente todos os brasileiros, por mais que tenha sido eleito e que tenha muitos brasileiros que sejam iguais a ele. Cara, foi, sim, uma história bastante forte na minha vida. E depois disso, tenho mudado, tenho buscado continuar essa mudança, esse amadurecimento, esse, enfim, tentar melhorar como ser humano mesmo. E eu tenho um canal no YouTube onde eu falo de direito e falo às vezes sobre política e quando as pessoas vêm com hate, é muito comum o cara vir com hate, o cara vir despejar ódio mesmo na caixa de comentário. Eu, puta, fico na hora da vontade de responder xingando também e tal. Cara, eu deixo, vou responder no dia seguinte e eu tenho feito isso já com uma certa frequência de, pô, cara, pô, que pena que você não gostou e tal, mas diz aí o que você pensa num, né, só porque a gente pensa diferente, de repente você acha que eu sou um cara do mal e tal. E isso tem me dado bons frutos, assim, várias pessoas que vieram despejar ódio, eu troquei ideia com os caras, assim, numa caixa de comentários ali, às vezes oito, nove mensagens e, pá, tipo assim, desejar boa sorte pro cara, o cara desejar boa sorte e tal. Eu acredito muito que o conhecimento, ele muda as pessoas, mas a forma como a gente vai levar o conhecimento pra essas pessoas, ela é fundamental. Se eu tivesse sido tratado com ódio ou na base da bordoada mesmo, talvez eu não tivesse me tocado, talvez eu tivesse criado mais antipatia por aquele movimento, talvez, sabe, fosse hoje um reacinha que, sei lá, estaria, sei lá, apoiando, por exemplo, o presidente da república. Então, desculpe o vídeo ter ficado um pouco longo, essa era uma história que eu queria compartilhar com vocês, é um erro que eu cometi muito grande, que eu carrego comigo, é uma culpa, que eu carrego um remorso, que eu carrego de ter um dia, sabe, tido essa ideia, ter tido esse pensamento, de ter falado o que eu falei, magoado uma pessoa como eu magoei, mas a gente, né, às vezes precisa passar por isso pra mudar. Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Aproveitem aí pra assistir os outros vídeos do Ferrez aí, dá essa força pra ele. E, Ferrez, um grande abraço, cara, tamo esperando você aí, ó, firme e forte, cara. Até mais!